Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai eterno, é um prazer estar na tua casa, reunido com teus filhos e saber que o Senhor prometeu que onde estivesse dois ou três reunidos ali estarias, Pai. E cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar, guiar os nossos passos, ó Deus, dentro de tua perfeita vontade. Ó Deus, para nos elevar a nossa vida espiritual a um patamar mais alto. E que o Senhor possa nos encher do teu espírito e que possamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo, ó saber em nós. Tome conta dessa reunião e abençoe a todos nossos irmãos aqui presentes e a todos quantos seguem pela internet em contato conosco. E ouvirão também futuramente que eles sejam abençoados em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe e aproveitando que vocês estão de pé, eu desejo as mesmas bênçãos para vocês que estão na internet. Eu quero falar nesta manhã sobre dons e vocação que são dados por Deus, mas sem arrependimento. Quer dizer, Deus, ele dá os seus dons, a palavra vocação quer dizer chamada, vem de Deus e é dado para pessoas que nem precisam ser crentes, nem precisam se arrepender, nem precisam ter uma vida limpa, santa, correta. Então nós vamos andar por este caminho, o irmão Brana pregou sobre isso também e em muitas mensagens você vê ele nos ensinando sobre isto. Por que? Nós vemos que há um grande erro no mundo pentecostal sobre os dons, mas há um centro, há um caminho certo. E vamos nesta manhã falar rapidamente sobre isto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Nos diz a Bíblia, ora, há diversidade de dons. O que é dons? Dons são presentes. Olha bem, dons são presentes. Se eu te dou um presente meu, você está tendo um presente meu, você não está tendo a mim, você está tendo um presente. Então vejamos, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, apóstolo, evangelista, pastores, tal. Mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos correr para Romanos, capítulo 11, verso 29. Repetindo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Assenta aí-vos. Quando eu era um jovem pentecostal, eu tinha a minha visão sobre os dons. E eu, na minha simplicidade, eu pensava que uma pessoa que tinha dons revelava as doenças, orava, expulsava os demônios e curava os enfermos. Eu pensei que essa pessoa tinha uma vida muito íntima com Deus e que ele estava até mesmo acima da Bíblia e podia falar o que ele quisesse. Mas quando a mensagem veio e o profeta vem nos ensinando, eu entendi isso, que os dons e a vocação, a chamada, eles são de Deus, mas é dado sem arrependimento. A pessoa não precisa sair do pecado, sair daquela velha natureza, a pessoa Deus dá livremente. Agora, não compete a gente a julgar a Deus. Senhor, por que o Senhor deu para fulano e não deu para mim? Olha o tipo de gente que ele é. Eu via muitas jovezinhas ali na minha igreja em Goiânia, uma certa vez eu estava olhando e aquela, e pondo atenção numa certa jovem que dava um trabalho danado para a gente. A gente era o presidente das jovens, não é? E aquela menina vinha para a igreja e não ficava na igreja, ia ter encontro com os seus namoradinhos ali pelos escuros e um dia olhando ela no altar ela debulhava em lágrimas e falava línguas e falava línguas e eu julguei realmente eu pensei vai dizer que essa menina tem o batismo do Espírito Santo porque era ensinada assim se você não fala em línguas você não tem o batismo com o Espírito Santo quer dizer as línguas são sinais são evidências de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo não existe nenhuma afirmação dentro das escrituras que isto é assim entende que isto tem que ser assim e eu olhava para aquela garota loirinha as lágrimas escorrendo brilhando por aquela face e ela toda quebrantada e eu pensei vai dizer que essa menina tem o batismo do Espírito Santo e outros irmãos aqui que tem um testemunho real e foram transformados tirados do mundo Deus entrou na vida deles e dizer que eles não tem o batismo com o Espírito Santo e eu pensava ah não pode estar essa coisa certa mas quando veio a mensagem veio os ensinos isso esclareceu muitas coisas e eu deixei em cima da minha mesa as eras da igreja traga para mim por favor e aí o diácono então isso nos colocou no centro porque os dons e a vocação são dados sem arrependimento então você não deve estranhar de homens foram chamados para o ministério e trazem consigo alguns dons e aqueles dons são evidentes eles aparecem porque o dom ele faz o seu próprio caminho e você depois se escandaliza por ver quando aquela pessoa vive uma vida desconforme as escrituras desconforme a vontade de Deus vive uma vida tão longe da realidade você não deve se escandalizar com isto se você conhece que os dons de Deus as coisas que Deus dá mesmo os ministérios Deus chama certas pessoas para exercer ministério e aquela pessoa vive uma vida contrária ao que deve ser então é preciso ter uma visão mais bíblica mais clara sobre tudo isto por exemplo eu vou contar ler aqui para vocês na mensagem de Pérgamo na página 143 irmão Brana conta uma experiência ele repete esta experiência em muitas outras mensagens ele diz assim há muitos anos atrás quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal porque os dons eles apareceram através da mensagem pentecostal não foi através da mensagem de Lutero nem de Wesley mas a mensagem pentecostal ela restaurou os dons e agora não quer dizer porque há elementos errados é que os dons estão errados não os dons são de Deus e Deus dá a quem ele quer só que ele não dá para o só o certinho se não me engano em salmo 68 verso 18 diz tu subiste ao alto levaste cativo o cativeiro e deste dons para os homens e até para os rebeldes para que o nome do senhor seu deus habitasse entre eles quer dizer Deus desde que Cristo subiu e depois ele desceu ele deu dons até para rebeldes então irmãos é preciso amadurecermos nisso aí se não vai ser uma criança tipo pentecostal porque acha que alguém tem um dom profetiza opera maravilhas e que essa pessoa está certa com Deus não vamos julgar está certa mas Jesus nos disse que pelo fruto se conhece a árvore é pelos frutos não é pelas folhas não é por outra característica qualquer mas é pelos frutos então deve-se olhar é a vida vivida é os frutos daquela pessoa se você vê que aquele homem opera maravilhas faz isso aquilo mas vive uma mentira vive uma vida de mentira mente para o povo mente explora o povo porque é o que mais acontece explora as pessoas tira delas entende até com ameaças ou com falsas promessas tira recursos das pessoas e existe dessa gente que tira até as casas carro casas do povo prometendo prosperidade e são homens que foram chamados você diz mas senhor o senhor está errado em chamar o homem dessa espécie deus chama para que o nome dele seja conhecido então amados é preciso amadurecer dentro dessas realidades há muitos anos atrás quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal eu estava em uma de suas reuniões de campanha onde havia muita manifestação de línguas interpretação de línguas e profecia dois pregadores em particular estavam empenhados neste tipo de falar mais do que qualquer um dos outros irmãos eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações porque havia um tom de realidade nelas era meu desejo sincero aprender tudo que pudesse acerca destes dons e assim decidi falar sobre eles com os dois homens e através do dom de Deus em mim residente ele tinha o dom de discernir procurei conhecer o espírito do primeiro homem se ele verdadeiramente era de Deus ou não após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão ele era autêntico o jovem seguinte não era de maneira nenhuma como o primeiro era jactancioso e orgulhoso e enquanto falava com ele uma visão cruzou diante de meus olhos e vi que ele era casado com uma senhora loira mas estava vivendo com uma morena e tinha dois filhos com ela quer dizer o camarada tinha amante né se alguma vez houve um hipócrita ele era um agora deixe-me lhes dizer que eu fiquei chocado como não podia ficar aqui estava dois homens um dos quais era um verdadeiro crente e o outro era um personificador pecaminoso todavia ambos estavam manifestando dons do espírito eu fiquei perturbado por causa desta confusão deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta eu fui sozinho a um lugar secreto e ali com a minha bíblia orei e esperei em Deus pela resposta não sabendo exatamente que porção das escrituras ler abri casualmente a bíblia em algum lugar em Mateus li por algum tempo e depois encostei a bíblia logo um vento soprou no aposento e virou as páginas da bíblia até Hebreus capítulo 6 eu li completamente fiquei particularmente impressionado com aquelas estranhas aqueles estranhos versículos Hebreus 6 4 ao 9 porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram seja outra vez renovados para arrependimento pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus mas a que produz espinhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada mas de vós o amados esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação ainda que assim falamos eu fechei a Bíblia encostei e meditei por algum tempo e orei um pouco mais eu ainda não tinha nenhuma resposta novamente abri a Bíblia a esmo mas não li de repente o vento soprou novamente no aposento e uma vez mais as páginas viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali quando o vento cessou eu li todas aquelas palavras novamente e quando o fiz então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão na visão vi um homem vestido do mais puro branco que saía em um campo recentemente arado e semeava grão era um dia claro e a semeadura foi feita pela manhã porém tarde da noite depois que o semeador de branco se fora veio um homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de sementes entre aquela que o homem de branco tinha semeado passaram-se os dias o sol e a chuva abençoaram o solo e um dia eis que apareceu o grão como era bonito porém um dia depois apareceu o joio o trigo e o joio cresceram juntos eles compartilharam do mesmo alimento proveniente do mesmo solo eles absorveram do mesmo sol e chuva então um dia os céus tornaram-se bronzeos e todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer eu ouvia o trigo levantar sua cabeça e clamar a Deus por chuva o joio também levantava sua cabeça e implorava por chuva então os céus escureceram e a chuva veio e novamente o trigo agora cheio de força levantou sua voz e clamou em adoração louvado seja o senhor e para minha surpresa ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer aleluia então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão a parábola do semeador e a semente o sexto capítulo de hebreus e a evidente manifestação dos dons espirituais numa audiência mista tudo tornou-se maravilhosamente claro o semeador de branco era o senhor o semeador de preto era o diabo o mundo era o campo as sementes eram pessoas eleitas e repobras ambos compartilhavam do mesmo alimento água e sol ambos oravam ambos recebiam ajuda de Deus porque ele faz com faz que o seu sol e chuva caia tanto sobre bons como maus e embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas ainda havia essa grande diferença eles eram de sementes diferentes aqui também estava a resposta para Mateus 7 21 23 nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade Jesus não nega que eles fizeram maravilhas e somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens porém ele realmente negou tê-los conhecido algum dia estes não eram apóstatas eram ímpios e regenerados repobros estes eram a semente de Satanás então nós lemos no livro de Pérgamo o irmão Brana contando a sua experiência quando ele defrontou pela primeira vez no meio pentecostal onde ele foi as manifestações dos dons lembra bem dos dons e através das escrituras porque ele ficou muito chocado como podia uma pessoa cheia do Espírito Santo ter o mesmo espírito e um outro hipócrita adultro entende que tinha uma amante dois filhos com ela e tinha o mesmo dom interpretava profetizava então o profeta ele sempre olhou para uma coisa o irmão Brana desde jovem ele olhou para os frutos para a vida da pessoa então irmãos não importa quão bonito seja aquela árvore frondosa o que vai determinar a natureza dela é os frutos um joio pode estar no meio de um milhão de trigo ele a natureza dele é joio ele vai se portar como joio e um trigo pode estar no meio de um milhão de joio ele é o que ele é a diferença está na natureza então cada um produz segundo o que a sua natureza é o que nos diz em Gênesis 1.11 então os dons e a vocação são dados sem arrependimento certa vez o irmão Galdona da Venezuela quando veio no Brasil ele contou uma experiência que uma vez ele apoiou um missionário ali na sua terra um jovem e aquele jovem tinha dons de maravilha de cura e era tantos sinais braços de pessoas braços curtos se incumplidava a vista de todos paralítico andava cegos via e havia todo tipo de manifestações e aquele jovem tinha escrito sobre a faixa era uma faixa de sua campanha ninguém pode fazer estes sinais que faz se Deus não for com ele o que Nicodemos disse para Jesus né e certo dia o rapaz não saía do quarto estava no hotel e quando as pessoas entraram no quarto para investigar ali estava o rapaz morto e com uma seringa né ele era um drogado foi fazer uma dose de droga e excedeu e o matou o pobre era nada mais do que um simples viciado era um viciado e contudo os dons se manifestavam de uma maneira clara através deles então irmãos nós temos que ter maturidade maturidade eu creio que ainda haverá porque é uma promessa Deus diz que depois de derramar do seu espírito sobre toda carne ele derramaria do seu espírito sobre seus servos e servas e profetizariam então em apocalipse 10 verso ali no final diz que Deus daria do seu revelaria todos os mistérios ao seu sétimo mensageiro e foi dito a João que é um tipo da noiva da igreja toma toma e coma o livro na tua boca se fará doce como mel e no teu ventre amargará como fel e ouvi uma voz que diz profetize a muitos povos nações e línguas em outras palavras Deus terá que se manifestar ainda poderosamente mas eu espero que quando isso acontecer você não seja um bebê pentecostal e nós temos visto às vezes Deus começa a se manifestar no meio do povo e ali vem um rapaz ali vem uma irmã com línguas e profecias e tantos outros dons é maravilhoso os dons é mas você preste atenção é nos frutos é na vida é o que essa pessoa quer fazer com esse dom geralmente se é mulher desculpe pode ver que lá na frente ela começa a profetizar sobre casamento que fulano está com a costela errada e começa essas coisas e passa a administrar a igreja eu sei de um caso acontecido em certo lugar que um jovem aquilo que ele falava acontecia aquilo se cumpria havia havia algum certo tipo de dom ali mas um dia ele chegou para uma irmã e disse olha o anjo disse que é para você se entregar a mim uma mulher casada e assim aconteceu o que é isto irmãos isto é o máximo que prova que a natureza daquele jovem não é de um eleito não é de um santo mas quando as pessoas se impressionam não se impressiona com os dons se impressiona com certas manifestações ela é jogada igual uma bola do pé de um para o outro bem eu já vi algumas coisas poderia dizer a vocês mas vamos nos fixar aqui dons são presentes de Deus ó Deus venha sobre mim dá-me o batismo com o Espírito Santo às vezes Deus envia um dom lembra de Elezar Elezer quando foi buscar Rebeca e ela serviu a água para ele para os camelos deles e Elezer simplesmente identificou a jovem e cobriu ela com dons com joias com brincos com isso com aquilo mas chegou uma hora que Elezer disse olha eu vim em busca de uma noiva uma esposa para o meu senhor quero saber a jovem vai ou não vai e Rebeca disse eu vou aí está irmãos há pessoas que só Rebeca poderia ter ficado não não obrigado eu fico só com os dons e dispensar casar-se com Isaac que é o tipo de Cristo então quando a palavra dom significa presente vem ao Deus e Deus lhe manda um presente você tem o presente dele mas não quer dizer que você tem ele você tem ele por exemplo se eu te dou esse microfone pegue ele é teu não quer dizer que você tem a mim você tem um dom meu o microfone bem é da igreja não posso dar né aí é que está a diferença entre os dons e o batismo com o Espírito Santo porque o batismo com o Espírito Santo é o próprio Deus vindo e viver morar nesta pessoa e Deus vem com a sua natureza então o batismo do Espírito Santo a palavra batismo quer dizer emergir Deus simplesmente no dia do Pentecoste ele desceu e entrou e viveu naquele povo e prometeu estar com sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos Deus não mandou só dons não Deus ele viveu então o batismo do Espírito Santo é isso é Cristo em vós a esperança de glória é você ser uma morada do próprio Deus agora você pode ter dons Deus pode te dar dons e Paulo diz que devemos buscar os dons principalmente de profecia porque é um dom de edificação mas mesmo sendo este o dom ele deve ser julgado ele deve ser analisado ele deve ser acompanhado para ver se aquilo se cumpre ou não então aí é que está a lingueta do sapato não é o sapato não é certo por isso que eu estou dizendo que é preciso conhecer bem para poder não ser enganado o pentecostal o mundo pentecostal está cheio de experiências e coisas viciadas e até mesmo tem aquela escritura quem pecar contra o pai tem perdão diz que é escrituras contra o filho tem perdão contra o Espírito Santo não tem isso não está escrito assim fazendo uma trindade não ali está escrito quem pecar contra o filho do homem tem perdão mas contra o Espírito não tem e muitos ficam com medo de repreender por mais que vê que a coisa é errada mas tem medo de repreender ter uma posição e estar contra o Espírito Santo você tem que ser maduro a ponto de ficar ao lado do dom do que Deus deu mas contrário está contra aquele personagem que não anda dando um testemunho exato como cristão como a cristã então tem que saber diferenciar e não temer dizer você está errado oh Deus vai te julgar Deus vai enviar um juiz sobre você sobre sua família sempre o falso ele usa o medo procura amedrontar as pessoas mas você tem que saber no que você crê aonde você está estabelecido você está nas escrituras no mundo pentecostal o que existe é ameaças Deus vai tirar alguém Deus vai fazer isso você blasfemou contra o Espírito Santo não é blasfemar contra o Espírito Santo é você discordar contra com o mau testemunho daquela pessoa então pode ter os dons corretos e há pessoas que usa esses dons para suas próprias conveniências por isso irmãos é bom que entenda sobre isto por exemplo Mateus capítulo 24 quando fizeram aquelas três perguntas para Jesus quando serão essas coisas que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo Jesus simplesmente respondeu dizendo que surgiria falsos cristos e falsos profetas o que quer dizer a palavra Cristo quer dizer ungido você pergunta para uma pessoa dessa você é ungido do Senhor oh eu sou ungido do Senhor eu sou ungido do Senhor e você pergunta é você Jesus não mas é você um Cristo ungido do Senhor sim eu sou ungido então haverá falsos ungidos por exemplo Balaão era um falso e era ungido com o Espírito de Deus mas isso não fazia de Balaão um verdadeiro um homem de Deus Caifás ele profetizou o tipo de morte que Jesus teria que ter e as escrituras dizem que ele fez isso porque ele era o príncipe era o sumo sacerdote e ele estava no lugar de profetizar mas nunca as escrituras nos dizem que Balaão ou que Caifás era cheio do Espírito Santo como Simeão ou Adócio a Adóciana então há muitos nesse caminho nós lemos nas escrituras em 1ª Coríntios 12 aonde nos fala de 9 dons espirituais mas se você procurar nas escrituras em Romanos mesmo você vai ver que há mais dons além destes existe até o dom de exortar Paulo diz que Deus chamou-os para profetas evangelistas pastores Efésios 4 12 né 4 11 então irmãos língua estranha não é a evidência de que uma pessoa em outras palavras não é prova de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo uma certa vez eu estava com os colegas ali uns jovens na porta do mercado central em Goiânia em um sábado pela manhã pregando o evangelho e em um dado instante veio ali uma pessoa uma irmã vamos dizer uma irmã né mas ela nem crente não era e ela prestou atenção e o Espírito de Deus veio sobre ela e ela profetizou e ela falava em línguas não ficava igual um carro que quer dar partida e nunca dá mas ela falava em línguas e emocionava e pulava e alegrava em plena calçada em plena rua mas havia entre nós um certo pastor jovem que tinha vindo do mundo pentecostal eu creio que Deus permitiu isso para ajudar esse colega e nisso ele encostou em um irmãozinho de cor e perguntou escuta ela foi batizada com o Espírito Santo aquele irmãozinho disse não ela foi manifestada o Espírito Santo se manifestou através desse dom mas o batismo é só com os frutos é com a vida dela depois e depois nunca mais eu vi essa irmã essa mulher mas o irmão respondeu certo para aquele jovem pregador é com testemunho que a gente vai comprovar se ela foi ou não e eu quero dizer a vocês uma coisa a presença de Deus ela é maravilhosa é necessário mas a presença só não quer dizer que Deus está provando e entre nós vamos dizer entre a gente ver uma certa tendência mais moderna que você tem que sentir a presença de Deus tem que sentir tem que sentir tem que sentir é o mesmo que dizer você tem que falar em línguas estranhas tem que profetizar tem que sentir e sente sente Deus vem vem mas pregador isso não é o tudo depois aquele jovem vem se esparra e emociona e tem um momento delicioso com Deus mas depois você olha a vida dele está lá com a cara no celular olhando pornografia está vivendo a mesma miséria que vivia antes então a presença de Deus não é o tudo para todos mas alguns realmente são mudados são transformados mas não todos não vamos virar novos tipos de pentecostais o povo da mensagem não vamos ser simplesmente fundamentalistas mas também não vamos ser somente pessoas emocionalistas que vivem sob emoção eu não creio que um pregador ele deva simplesmente ser um emocionalista leva a igreja a explodir e ter seus grandes momentos entende? mas ele também não deve ele não deve o outro ser um um intelectual um fundamental mistura os dois eu creio que tem que haver base nas escrituras você pega um pastor batista ele vai te falar das escrituras eles são fundamentais eles querem pelas escrituras onde lhes convém né? e o pentecostal é só upa no upa upa gente é como diz o irmão Brana o pentecostal não sabe assinar o cheque não sabe como que é? não sabe assinar mas ele tem o dinheiro e o batista o outro extremo assina mas não tem fundo é preciso o que? equilibrar equilibrar as coisas eu não creio nesse tipo de cristão que é insensível entende? ver Deus manifestando ele está ali indiferente mas eu não não consigo também aceitar aquele tipo de pessoa que qualquer coisa até nem guarda a ordem da igreja e passa a viver sob emoções revelações e coisa arada e aonde corre perigo é preciso equilibrar a balança certo é preciso ter a coisa mais no centro não aquela coisa indiferente mas também não aquela coisa porque eu vim de um meio irmãos o dia que não houvesse profecias não houvesse demônios expulsão de demônios pessoas caindo línguas estranhas visões testemunhos eu vim desse meio a gente dizia ah hoje Deus não abençoou o culto hoje Deus não abençoou o culto e eu vi isso várias vezes enquanto há outras vezes ah hoje Deus abençoou só porque houve as manifestações um pregador ele tem que saber lidar com a igreja quando essa a palavra move ela move ela como também se ele está dando uma palestra não sai nem um amém isso não incomoda ele ainda mais se a mensagem é uma mensagem corretiva chamando atenção é difícil você vê amém é difícil ver algum aplauso quem é que está debaixo do chicote acha bom então irmãos agora existe pregadores populares que sabe que o povo quer então e existe outros que é só no chicote ora misture os dois daí você vai ter um bom equilíbrio mas nós não devemos ser infantis se Deus está operando abra seu coração e deixa Deus operar deixa Deus falar não tenha medo dos dons não tenha medo de Deus se manifestar desde que você saiba que é a sua vida que vai provar é os frutos que vai provar é os teus frutos então preocupe é com os frutos tá bom assim deve ser nas escrituras sempre nós vemos vamos indo mais para o final vou apurar nós vemos que existe sempre o espírito santo se manifestando em línguas no dia do pentecoste isso aconteceu Deus ele veio e repartiu como línguas de fogo sobre cada um deles e eles então saíram daquele daquela parte alta ali daquele sótano desceram para a rua falando em línguas mas que tipo de línguas há dois tipos de línguas existe a línguas dos anjos e existe as línguas estranhas verdade a linha dos homens eles saíram falando línguas e ali em Israel era dia do pentecoste havia pessoas do mundo inteiro você lê isso lá em atos dois e cada um daqueles estrangeiros vamos dizer tinha um que era lá da Grécia outro era lá de Roma eles viram aqueles galileus falando no seu próprio idioma falando em latim e falando em grego entende para eles mesmo aquelas eram línguas estranhas mas ela era compreensível para outros então as línguas nós entendemos que as escrituras nos fala do dom de interpretação quando uma pessoa ela tem línguas e fala e fala a bíblia diz que deve orar para que haja interpretação Paulo diz que ele preferiria falar cinco palavras no seu idioma do que mil em um idioma que ninguém entendia então que haja interpretação se não há fale consigo mesmo aquilo serve para edificar o teu interior a tua alma o teu o teu espírito mas tudo que Deus deu de dons eles tem três finalidades é para edificação consolação e exortação é para essas três finalidades que Deus dá aos dons então línguas você vê alguém diz se você fala em língua estranha você foi batizar com o espírito santo vocês não sabem quantas vezes eu já fui para frente e fiquei fala aleluia 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 ali e nunca falei língua estranha nunca pude falar nunca tive uma visão nunca tive uma profecia entende enquanto eu vi muitos alcançarem começava a falar língua estranha hoje em dia irmãos é uma vergonha existe até mesmo entre os pentecostais aulas para falar língua estranha é como falar língua estranha aulas a coisa se tornou tão carnal então língua estranha ela não prova que uma pessoa foi batizada com o espírito santo como o dom de cura não prova como o dom de maravilha não prova língua estranha é o penúltimo de entre os dons como pode uma pessoa se língua fosse a evidência então o dom de maravilha o dom da fé seria evidência também porque tudo é dado pelo mesmo espírito então veja vocês existe diz o irmão brana que ao batismo com espírito santo com sensação e a maioria na bíblia vemos que é com sensação e há também o batismo do espírito santo sem sensação ele fala isto uma vez até onde eu saiba por exemplo Maria ela concebeu sem sensação o que vai determinar eu recordo uma certa vez uma família muito querida e uma das jovens pedia a Deus que lhe batizasse com o espírito santo a tal ponto que Deus veio ali entre eles e disse eu já te batizei minha filha com o espírito santo mas ela não sabia porque nunca havia falado em línguas mas a vida dela a fé dela provou quem ela era era jovem hoje já é uma pessoa de idade como a gente mas a firmeza espiritual determinou porque Deus vem e mora naquela pessoa amém então nós devemos pôr as nossas experiências todos deveriam pôr as suas experiências de acordo com as escrituras porque uma experiência que não bate com a bíblia você tem que ter cuidado o diabo ele pode personificar todos os dons ele pode personificar eu já vi diabo falando em língua estranha e o pregador com discernimento veio ali e era o diabo olha há muita coisa mas o que devemos fazer temos os ensinos do apóstolo paulo que mostra bem como é cada passo nisto há cada passo nisso então vamos abraçar o que Deus tem nos dado e não vamos ter receio dos dons você não pode dizer que todos os dons podem ser errados pode ser não os dons eles são de Deus agora o que manda é se essa pessoa é um trigo se ela é de Deus é isso que tem que se observar é se a tua vida está dando testemunho a tua fé ao teu comportamento manifesta a natureza de Cristo que Deus vos abençoe que Deus nos ajude mas tudo isso que estamos falando para vocês está dentro das mensagens não vamos criticar os dons eu já vi pessoas criticar falar em línguas estranhas criticar olha por favor você não tem medo de estar indo contra o Espírito Santo porque se aquilo é o Espírito Santo e você critica lembra que Jesus diz que blasfemar contra o Espírito Santo é justamente atribuir ao que Deus está fazendo uma coisa atribuir ao diabo o que Deus está fazendo se você não entende as coisas nada eu vou te dar um conselho fique quieto fique quieto entende fique quieto você está em um lugar e aquilo ouve e fique você quieto não saia julgando e nem saia você abraçando e beijando aquilo fique quieto olha pelos frutos lá na frente vamos ficar de pé Senhor Senhor Deus eterno Pai só o Senhor sabe o que o Senhor tem reservado no futuro para o teu povo aqui sobre a terra e eu creio que o Senhor tem muita coisa para realizar mas amadureça no Senhor para que possamos ter o discernimento também de reconhecer o Senhor em tudo e não nos deixe ir por experiências pessoais e deixar de lado a tua palavra o ensino a centralidade do ensino apostólico abençoa esta igreja eu não sei o que eles terão que enfrentar no futuro mas permita que cada um guarde esses pequenos ensinos como Maria guardava em seu coração em nome de Jesus leva-nos Senhor de volta aos lares e dá-nos um bom dia e traga-nos pela tarde quando estaremos tendo a ceia do Senhor neste dia em nome de Jesus amém Amém